Na nossa série de mensagens, estamos pregando aí, hoje é a terceira parte, um inimigo chamado K, inimigo, terrível esse inimigo. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, meditar com os irmãos, refletir, examinar alguns textos da Palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Epístola de Paulo, na Igreja da Galáxia, também conhecida como Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus. Você achou, irmão? Capítulo 5, verso 13. Amém? Essa pessoa que está sem Bíblia, eu vou dar uma carona para ela, a versão que eu uso é ao meio da revista e atualizada. Talvez você esteja usando a versão corrigida, tem anos, troca essa versão, usa que eu uso. Bom? Bem diferente. Diz assim a Palavra de Deus, Galáxia 5, 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sejantes servos uns dos outros pelo amor. Amém? Vamos repetir. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Uma outra tradução, irmãos, diz a respeito desse versículo assim, ó. Não usem a liberdade como uma oportunidade para a sua autoindulgência. Eu e você somos livres em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Somos livres. Somos livres da força do pecado. Somos livres do poder do diabo. Hoje você é livre para adorar a Deus. Conhecereis a verdade, a verdade e os libertará. Você conheceu a verdade. A verdade de Cristo Jesus libertou da sua credição, da idolatria, da feitiçaria, da mentira, do inferno. Hoje você é livre para servir a Deus. Contudo, o apóstolo Paulo entende que muitos crentes na igreja da Galáxia estavam abusando da liberdade. Ok? Estavam abusando da liberdade e dando ocasião para a carne. Muitos crentes, eles usam dessa seguinte maneira, assim, da seguinte forma. Bem, eu vivo na graça, Jesus me libertou, Jesus me perdoa sempre. Amém? Não é isso? Amém. Aí eles sabem dessa verdade. Que é uma verdade. Ele abusa. Então ele vive, muitas vezes, uma vida relaxada espiritualmente. Ele não luta contra o pecado. Quando vem a tentação, ele se entrega. Ele é um cantinho extremamente carnal. Por quê? Porque ele abusa dessa autoindulgência. O que é autoindulgência? Ele o tempo todo, ele não entende. Não, Deus é perdoador. Então eu posso viver uma vida de qualquer maneira. Não pode, irmão. A liberdade que o Senhor nos dá é para servi-los a Deus e ao próximo. Amém, queridos? Veja que quando ele termina o verso 13, seja antes servos dos outros. Falta falando, não abuse dessa liberdade. Antes você deve servir ao próximo. Não use da liberdade para pecar. Não use da liberdade para, sabe, cometer pecado, para se afundar no erro, para cauterizar a mente. Muitas pessoas, irmãos, com esse pretexto, ah, não, Deus é bom, Deus é um Deus de graça, Deus é amor. Ele se esquece que Deus é justiça. Ele se esquece que todo pecado tem o quê? Conceito. Consequências. Amém? A graça não impede que o pecado traga consequências. Essa aqui é a verdade. Quando a pessoa erra, ela colhe consequências. Muitos, muitos jovens, muitos casais evangélicos se relacionavam antes do casamento. E qual foi a consequência do pecado? Aí a igreja descobre, o pastor descobre, o pastor vai fazer gabinete. Aí, pastor, erramos, caímos, recebemos a tentação. Tivemos relacionamento antes do casamento. E qual foi a consequência? A grávida. Jesus Cristo, mas é. O pecado teve consequência. Deus perdoou? Eles pedem perdão e param de praticar. Deus o perdoou? Seu nome? Mas qual é a consequência? Nove meses. É. Consequência séria. Não é boneco. É uma vida. É um bebê. Sim ou não? Consequência do pecado. Terrível. Isso é terrível. Por quê? Porque abusar dali, verdade. Outra coisa também. Alguns crentes... É interessante que a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que nós temos que orar. Orar e vigiar. Não é isso que diz a Bíblia? Justamente porque a Bíblia te deixa assim um tanto quanto à vontade, ela não diz. Você tem que orar três vezes por dia, trinta minutos. Todo dia. De manhã, tarde e noite. A Bíblia não te dá essa regra. Te dá. Você ouve Jesus, o Cristo Santo te deixa à vontade. Se você tem medo de Cristo, você vai orar. Se eu não orar. Muito mais do que isso. Muito mais do que dez minutos. Muito mais do que vinte minutos. Então, justamente porque você tem a liberdade para orar quando bem entender, o que muitos crentes fazem? Não oram. Ora. Então, o que que Paulo está dizendo? Não abuse da sua liberdade. Não abuse da liberdade fazendo, deixando a sua carne que prevalecer. Quem está entendendo isso? Não abuse. Você é livre. Sim. A Bíblia não diz que você é obrigado a orar cinco vezes, sete vezes. Não dá perfeição. Sete vezes por dia. Não, não. Ela te deixa bem à vontade. O Espírito Santo te deixa à vontade. Mas que essa liberdade que o Espírito Santo te dá, você precisa ter consciência que é uma liberdade para servir a Deus e aos irmãos. Amém, queridos? Esse é o apóstolo qual termina dizendo o verso 3. Quem está entendendo? Amém? Não dê ocasião para a carne. Não abuse dessa liberdade que o Senhor Jesus nos consente. Ok? Outro texto está no versículo 17. Gálatas mesmo. Capítulo 5, verso 17. Veja o que diz a palavra. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha. Você sabe que a nossa carne e o Espírito estão constantemente em conflito, né, irmãos? Aí você pensa assim, pastor, a minha carne, olha, ela pula. Ainda mais porque eu sou jovem, né, os meus hormônios e tal. Mas eu tenho certeza que quando eu tiver uma certa idade, quando eu for ancião, quando eu estiver na terceira idade, todas essas tentações, esse conflito da minha carne com o Espírito vai diminuir a bênção, pastor. Eu vou ficar livre das tentações quando estiver bem velhinho. Hum? É isso, irmão? Como se a terceira idade a pessoa não pecasse, né? É porque as pessoas sempre ligam a questão da tentação, elas fazem aquele pecado sexual somente. Tentação não é só pecado sexual, queridos. Às vezes a pessoa está com 60, 70 anos, ou mais, trabalhando com a língua, né, mexer e que é uma fofoca danada. Ela não tem vida sexual há algum tempo, ou mais uma língua, trabalha para falar dos outros, ele diz, não, faz fofoca de todo mundo, dos irmãos, da vizinhança, da parentela, dos irmãos da igreja, sabe? A pessoa, às vezes, com a terceira idade, ela, em termos sexuais, ela tem mais atividade. Evandro Luiz, nem quer saber, quase um padre, quase uma freira, mas em relação à perversidade, à malícia na mente e no coração, Deus te perdoe. Perversa, ruim, igual Giló, muito ruim, sabe? Então, essas coisas, podemos encontrar, podemos perceber, que essas coisas não vão embora. Falamos isso na semana passada. Somente quando Jesus voltar, ou quando você partir dessa vida, amém, irmão? Enquanto estivermos aqui, nesta terra, haverá esse conflito, porque a carne milita quando o Espírito, o Espírito contra a carne, ele vai dizer, por quê? Por quê? Porque são opostos, elas não se dão. Ok? Para que não faça as coisas que porventura seja do vosso querer. Chegou o seguinte, que eu me esboço, após a conversão, presta atenção nisso, Deus não remove a velha natureza, ao contrário, é pelo Espírito Santo que ele nos conduz a viver em santidade. Não é interessante isso? Quando você se converte, você nasce de novo, Deus não poderia remover a nossa velha natureza, assim ou não? E você, a partir do momento que se converte, não sentiria mais nenhuma tentação pelas coisas do mundo, pelas coisas carnais, seria uma bênção, irmão? Você viver aqui nesta terra sem sentir essa necessidade de pecar, sem se sentir atraído pelo mundo, seria uma bênção. Mas por que Deus não remove a nossa velha natureza? Porque ele entende que nós devemos permanecer aqui, buscando o seu Espírito, buscando essa santidade, para obter e viver em vitória. Porque é possível viver uma vida cristã vitoriosa em santidade, amém, irmão? É possível. O próprio Senhor Jesus demonstra isso. Jesus viveu uma vida santa para o Pai, buscando constantemente o Senhor. O próprio Deus, é interessante, Jesus é o próprio Filho de Deus e você vai ver nos evangelhos que Jesus muitas vezes se retirava para o monte para fazer o quê, irmãos? Para fazer o quê? Para se consagrar. Ele, obviamente, sempre muito procurado pela multidão, pessoas procuravam ele para ouvir suas mensagens, para serem curadas. Havia momentos que o próprio Jesus sabia que precisava se retirar para buscar a comunhão com o Pai. Se Jesus fazia isso, irmão, por que eu e você não vamos fazer? Precisamos nos consagrar a Deus sempre, buscando a santidade. Amém, irmão? Por quê? Porque a carne se opõe. A carne vai se opor, querido. E Deus não remove a velha natureza. Deus permite. Deus permite que a velha natureza fique em nós, para que a gente possa realmente batalhar mesmo, poxa, 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 pastor, Deus poderia, né, nos dar essa coleta de chá, Deus poderia remover, ia ser tudo muito tranquilo. Querido, fique em paz. Essa vida aqui é passageira, amém, irmão? Nós somos peripinos aqui. A vida passa muito rápido. Permaneça fiel ao nome de Jesus, porque o teu foco está na eternidade, irmão. Às vezes a pessoa só se detém aqui, um aqui agora, um presente, nessa vida, nessa terra. Aí ela entra em desespero. Ela entra em desespero porque vem as tentações, vem as lutas, ela tem fraquezas. E o diabo quer que você sempre caia nessas mesmas fraquezas que eu, qualquer um de nós temos, para quê? Para que você se sinta fraco. Você sempre tropece nessas mesmas tentações, para que você se sinta fraco. Até chegar ao ponto de você dizer assim, não vou mais para a igreja nada não, sempre estou errando mesmo. Não consigo mesmo vencer o pecado, consigo dominar minha língua. Eu não consigo deixar de me prostituir, de fumar, de beber, de xingar com a alavra. Não vou mais para a igreja não. É isso que o diabo quer, irmão. Mas o crente precisa lutar. O Espírito milita, se opõe. É uma luta, é um conflito. Que você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Não conflito no qual você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Eu não vou ver. Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Amém, irmão? Lembra que nós temos dito nas últimas semanas? Aquele que pertence ao seu Jesus é aquele no qual o Espírito Santo de Deus há? Habita. Está entendendo? Muito bem. Outro versículo aqui. Versículo 24. Aqui, olha. E os que são de Cristo Jesus, o que que eles fizeram? Crucificaram a carne com as suas paixões e com cobiça. A palavra concupiciência significa o que mesmo, irmãos? Cobiça. Em primeiro lugar, cobiça. Então, vamos traduzir. A inscrição de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e cobiça. De quando eu estava no meu novo convertido, eu lia essa palavra aqui, meu Deus. Eu não conseguia nem ler. Tão complicada, tão diferente. Com consciência é o mesmo que cobiça. Paulo está dizendo aqui, aqueles que são de Cristo. Olha, nós estamos batendo essa perna. Aqueles que são de Cristo são aqueles no qual são morada do Espírito Santo. Aqueles que são de Cristo são aqueles que são governados pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei na semana passada? Se você é o dono da casa, você é que vai governar a sua casa, não é isso? Se o Espírito Santo de Deus aberta em você, ele que faz morada, ele é o dono da casa. Então, é ele que te governa. Amém? Não é isso que nós estamos dizendo? Então, Paulo está nos explicando. Aqueles que são de Cristo, aqueles que o Espírito de Deus governa, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele crucificou a sua carne. Como a pessoa era crucificada, antigamente, no Império Romano, ela era crucificada apenas para ser torturada, era isso? Ou ela era crucificada para ser morta? Para o propósito. Era apenas castigar o sujeito, depois de 10 dias tirava ele lá da cruz, para ir continuar a vida dele, ou era deixar ele ir até morrer? Para o propósito, irmão? Até morrer. Paulo está dizendo que a responsabilidade minha e tua, fazer a nossa carne morrer. Mas atenção nisso. Muitas vezes, Satanás trabalha com gatilhos. O que é isso, Paulo? Gatilhos. Vou te dar um exemplo. Às vezes você está vendo televisão, aí você está vendo um filme, um comercial, um programa, tua mente está tranquila ali, daqui a pouco fala, toca-se no assunto, ou aparece alguma imagem, que te remete à tua vida, quando vivia lá fora, longe de Jesus, no pecado. Tu está bem tranquilo ali, mas a tua mente volta no tempo, como flashback, o que aconteceu ali? Liberou o quê? Um gatilho na mente, e você está tranquila e começa a lembrar de coisas, maus pensamentos vêm na tua mente, percebe? Olha a luta. Percebe isso? É por isso que Paulo está dizendo, tem que fazer morrer, tem que crucificar, tem que matar a carne. Ok? Existem pessoas, conheço o que ele fala isso no livro, existe um pastor chamado Steve Gallinger, ele é um pastor americano, e ele tem um livro muito famoso chamado, No altar da idolatria sexual, é um livro que vendeu muito, ele foi viciado, viciado em trair a mulher dele, em prostituição, e adulterada, adútero. Então, mesmo depois de crente, ele conta no livro, mesmo depois de crente, uma batalha, mesmo sabendo que Jesus perdoou ele, mesmo a esposa dele ter perdoado ele, vivendo só para a esposa dele, mesmo com o pastor, ele falou que era uma luta tremenda, aí ele fez um propósito com Deus, ele conta no livro dele, que ele fez um propósito com Deus, sabe qual foi o propósito? Ele parou de assistir televisão, ele falou que cortou a televisão na vida dele, não sabe que ia assistir televisão há muitos anos. Irmãos, lembram do que eu falei na semana passada? Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Pois é, ele arrancou o olho, está entendendo? Está franco. O que fazia esse pastor pecar? A programação televisiva, ele percebeu que está duas, três, quatro horas, dentro da televisão, mesmo vendo programas assim, que aparentemente são inocentes, enchia a carne dele, alimentava a carne dele, então ele arrancou o olho, ele falou que acabou. Não estou dizendo que você tem que parar de ver televisão, ok? Eu penso que isso aí é algo de cada crente. Talvez, quem sabe, você precise ver menos que ver. Você talvez precise navegar menos na internet, porque isso tem feito você pecar. Amém, querido? Quem sabe? Então, é necessário, muitas vezes, tomar uma atitude radical. Crucificar. É responsabilidade nossa. Os que são de Cristo, Jesus, o que eles quiserem? Crucificar é uma carne. Responsabilidade é tu. Não vai ser eu que vou lá na tua casa para ver o que você está assistindo. Não sou eu que vou ficar te vigiando como um brinco e brota para saber se você ouve hoje ou não. Não. Não posso. Você precisa ter vida com Deus. Amém, irmão? Meu querido, você sabe que tua esposa é mais firme que você? Não fique esperando para ela mandar você orar, não, meu irmão. Não fique esperando para a tua esposa já orar hoje, já deu a vida hoje, meu chapa. Fique esperando para você precisar ter vida com Deus. Você está entendendo? Vício e verso também, né? Às vezes, o camarada é mais firme e a mulher fica puxando o freio de mão. Está entendendo? Não fique esperando o outro, não. Procure ter como é com Deus. É responsabilidade tua. É responsabilidade minha crucificar, matar a minha carne. E o que está alimentando a minha carne? O que vai estar alimentando mais a sua carne? O que é? Ela não trabalha? Ela junta aquela mulherada com essa fofoca, nada de fofoca, fala mal do padrão, do supervisor, fala mal do gerente. Sai da roda, então. Sai da roda dos esvarecedores e está alimentando a minha carne. E você, meu jovem, minha jovem, o que está te fazendo o pecado? Quando você está lá na roda, lá daqueles amiguinhos, das amiguinhas lá, é palavrão, conversa fiada, só fala pornografia, conversinha de namorado, que já fez sexo, que não fez. Aqui na igreja, tudo mundo é santo. Lá fora, aqui o bispega. Sai de lá. Crucifica a carne. Amém? Amém. Crucificar a carne, olha o que eu falo, com as suas paixões. A palavra paixão, ela vem da palavra grega chamada patema. Tem um sentido negativo, de sentimento, interesse egoísta, ou interesse pecaminoso. A natureza caída, ela foi crucificada e deve ser mantida em seu lugar de morte. é interessante, não é? Todo mundo sabia em Jerusalém que o lugar que Jesus estava caminhando na sua cruz era o lugar onde os condenados eram executados diariamente. Jesus não foi a primeira pessoa a ser executada ali no Golgotá. Golgotá, o lugar da caveira. Se você jogar, meio legal, muito interessante isso, se você jogar assim, Calvário, Golgotá, o Google, bota imagens, você vai ver o lugar onde Jesus foi crucificado. E de fato, ele tem uma pedra, existe um montículo e a pedra tem o formato de um crânio. Por isso que ela é chamada o lugar da caveira. Muito interessante. Era o lugar onde as pessoas eram executadas, crucificadas ali. Então Jesus não foi o primeiro. Jesus, em vez dos ladrões, não foram os primeiros ali. O lugar de morte. Querido, nós precisamos buscar o Senhor, nos render diante dele, buscar o lugar de morte para crucificar a nossa carne. Bem, querido? Aonde é o lugar de morte? Aonde você precisa ir que é o lugar de morte? você precisa ir a sua carne. Às vezes, quem sabe, você não tem nenhum tempo para orar, para se consagrar. É uma correria, você não tem um lugar reservado. É um falatório na sala, na cozinha. Pastor, quando eu vou pensar em orar, já é a meia-noite, na hora da manhã. É uma correria, um falatório, não tem nem aquela... Eu fui na casa de um irmão essa semana, ele nem é daqui não. E... ele me mostrou a casa dele, que ele está morando, nova, lá em Saclarema. Ele falou assim, Pastor, isso aqui é a casa, ele me mostrou o que tal, tá? Aí ele falou assim, aqui, Pastor, o que eu fiz? Eu achei assim, muito gracioso, sabe? Ele falou, aí ele mostrou, fui lá no fundo do que tal. Aí ele mostrou, aqui, Pastor, o que eu fiz? Aí ele foi assim, abriu uma portinha, aqui, Pastor, tipo um quartinho. Aí tipo assim, irmão, tipo um quartinho, eles estavam assim, mais ou menos isso, um e-mail por um e-mail. Aí ele botou uma estantezinha, botou uma mesinha, e botou alguns livros, a Bíblia dele, falou, Pastor, eu venho pra cá, não tem nem minha cesta de ar, irmão, eu venho pra cá, vamos falar, olha os cachorros, eu venho pra cá, me trampo aqui, eu vou buscar a Deus. Achei tão lindo, irmão. Num tempo, hoje, que as pessoas estão ali, ele construiu um quartinho, só pra fazer o democional dele, um quartinho da oração, que tá, ali, ele tá crucificando a carne dele, amém, Cristo? Aí, ele já foi em casa, ele viu minha biblioteca, ele falou, um dia eu vou chegar lá, Pastor, eu vou ter um monte de limboço, eu vou, eu falei, tem uns sete, oitês, já tá começando, tem que começar de um ponto, né? A bíblia, a cadeira, e um quartinho pequenininho, não tem nem sete, eu me imaginei ali dentro, irmão, o calor que eu sinto, eu me imaginei, falei, rapaz, acho que não consigo ficar aqui dentro, não, mas ele consegue, mas ele tá unindo isso, irmão, precisamos ter um momento de, onde vamos pro lugar de morte, pra nós crucificarmos a nossa vontade, amém, Cristo? Crucificarmos a nossa carne, amém, irmão? Você fez Jesus, crucificando a sua carne, lá no dia de semana, assim ou não? pai, se possível, passe de mim, este, cara, disse, mas que não seja feita a minha, mas a tua, até o Senhor Jesus, até o Filho de Deus, teve que lutar contra as suas, o vontade, a vontade de Deus, que tem que progresser na tua vida, né, irmão? é a vontade do Senhor, é a vontade do Senhor, temos que ir pro lugar de morte, lugar de morte, quem sabe o teu quarto, lugar de morte, quem sabe lá no banheiro, mas tu é só no banheiro, que eu tranco, eu tenho tempo pra orar, pra ler a Bíblia, hum? precisamos de novo, senão a nossa carne, a nossa natureza vai falar mais alto, você está entendendo? Amém? Muito bem, seguindo, Gálatas 6,8, diz a palavra, porque o que semeia, que planta para a sua própria carne, da carne curerá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida, olha só, irmãos, que lindo, veja o que está dizendo, a nossa vida, irmãos, é uma, ela é, ela consta de, sucessivas sementes, né, semeaturas, digamos assim, todos os dias, você está semeando alguma coisa, nenhuma semente é neutra, todas as suas ações, são sementes, qualquer coisa que você diz, qualquer coisa que você posta no Facebook, qualquer coisa que você fala, um aconselhamento, uma palavra, um estresse que você tem, você discute com a pessoa, tudo isso são sementes, podem ser sementes boas, ou sementes, mas, seria muito estranho, irmão, se você semeasse, plantasse milho, e colhesse abóbora, não seria estranho? Pois bem, todas as pessoas que semeiam, uma vida carnal, todas as pessoas que não amam a Deus, todas as pessoas que não fazem o bem, tem gente que é ruim, não tem, irmão? Tem gente que é ruim, perverso, tem gente, olha, parece, ele quer se assemelhar, às vezes, àqueles vilões de filmes, ou de novela mexicana, bicho é ruim, como? Olha, ela ainda fala, não quero que ninguém vá no meu inteiro, não quero audiência, vocês estão rindo que ela é, ela não fez amizades, então ela morre, ninguém vai se putar de terra, então é uma pessoa amada, ela gasta todo o seu tempo, todos os seus recursos, todos os seus pensamentos, tudo é para desonrar a Deus, tudo é preocupado, com os cuidados dessa vida, o que que acontece com essa pessoa, irmão? ela vai colher o que? Corrupção, o que semeia para a sua própria carne, vai colher corrupção, e corrupção aqui, irmãos, está subentendido, bem claro, que é o indivíduo que não obtém, ou seja, impede ou não obtém a vida, porque o que semeia para o Espírito, o Espírito colherá a vida eterna, então a corrupção aqui, está bem claro, refere-se a um indivíduo que não vai para o céu, refere-se a um indivíduo, que vai para o inferno, aliás, a doutrina do inferno, é uma doutrina muito pouco pregada nesses dias, não é irmão? Poucos pastores falam sobre o inferno, quantas mensagens você já ouviu sobre o inferno? Deixa para mim, nos últimos 5, 6 anos, quantos pastores já pregaram? Ah, pastores já ouviu na internet, é muito raro, não é? A doutrina do inferno, é uma doutrina bíblica também, assim como o céu, o inferno também existe, então o Paulo está dizendo, aquele que viveu uma vida carnal, longe de Deus, só preocupado, só de fazer a sua carne, os seus desejos, só buscando luxo, só buscando conforto, ele não sofre por Jesus, por nada, esse indivíduo vai colher o que? corrupção, vai dar a vida eterna lá, irmão? Os pastores brincam, quando nós vamos, o congresso de pastores em São Paulo, aí quando não está na fila, na hora da janta, ou do almoço, até aquela fila de pastores, para poder botar sua comida, aí daqui a pouco o pastor Felipe Vênia, aí ele brinca, aí os pastores botando-se um prato, pastor André, eu estou sofrendo pelo evangelho, né, pastor André? Foi Jesus, se esse fosse o sofrimento, como uma comida de primeira qualidade, né, mas está brincando, claro, sofrimento, ninguém quer sofrer com Jesus, ninguém quer sofrer com Jesus, no trabalho, na faculdade, o camarada nem diz que é crente, por quê? Porque ele sabe que vai ser perseguido, muitos jovens, em cursos de história, de sociologia, de antropologia, de filosofia, na faculdade, estão o quê? Se calando, porque sabem que aquele professor esquerdista, comunista, marxista, vai pegar no pé dele, vai tentar desconstruir, normalmente são ateus, vão tentar o quê? Humilhar os nove crentes, e ele sabe, que se ele falar alguma coisa, vai ser massacrado pela maioria, então ele se cala, não deveria, deveria se preparar, para ser uma testemunha de Jesus, para falar que Jesus reina, e que ele crê em Deus, mesmo no meio de ateístas, sim ou não? não podemos nos tirar, a Bíblia diz, que os tímidos, não herdarão o reino, dos céus, não é tímido, camarada que tem vergonha, de chegar para cantar, para namorado, namorado, não é essa tímideira, pessoa que tem vergonha, de orar em público, de falar em público, não é essa tímideira, o Gabriel fala, que os tímidos, não herdarão o reino dos céus, são as pessoas, que não confessam, a Jesus, diante dos homens, são pessoas, que tem vergonha, são pessoas, que vão fugir, não querem ser perseguidas, são pessoas, que não querem ser, sofrer perseguição, da família, então ela evita, ela não fala, não toca no assunto, as pessoas perguntam, se ela é crente, ela fala, não, não mais ou menos, estou indo na igreja, mas nada muito sério, nada muito sério, irmão, o teu relacionamento, com Jesus, precisa ser algo, muito sério, amém irmão, não é nada muito sério, estou, só, 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 flertando, mas ainda, hum, não querido, assuma o compromisso, verdadeiro, Jesus, honre, ao Senhor Jesus Cristo, amém queridos, então muitas vezes, a pessoa, ela, quer viver uma vida carnal, só se preocupa, só com as coisas dessa vida, sabe, ela não se preocupa, com as coisas de Deus, ela não se importa, irmão, a melhor coisa que tem, é um crente, que não se importa, com as coisas do céu, agora, a moda é, essa época de política agora, é encontrar crentes comunistas, já viu isso, já irmão, tem pastor, eu estou surpreso, também tem, crentes que apoiam, que votam em candidatos, de PT, PSOL, PSTU, PCO, PCB, PCdoB, partidos de esquerda, mas pode trocar o problema, eu quero dizer, para os irmãos, que são partidos políticos, e as pessoas que fazem parte desse partido, são pessoas que são a favor do aborto, são pessoas que querem aprovar leis, para proibir, o evangelismo na rua, são pessoas que querem aprovar leis, para fechar as igrejas evangélicas, são pessoas que, querem aprovar leis, para legalizar as drogas, para o seu filho, aí o comunistinha, que fez cursos de humanas, na UFRJ, se acha o tal, porque teve a 4 anos de aula, com a professora esquerda, maluco, aí vem na internet, te agredir, dizer que tem que ir, e que tem um pembicito, que pembicito, que pembicito, se ela se fizer evangélica, ela tem que dizer, não concordo, não vai haver pembicito, e ponto final, mas, a dona Marina, o vice dela, é a favor, da legalização das drogas, porque, tudo maconheiro, essa turma foi uma maconha, os pessoal acham normal, querem legalizar as drogas, imagina você, um homem, imagina você na farmácia, no mercado, com a água fumando, baseada, e você não vai poder falar nada, não, aí tem a palavra, cristãos, comunistas, como, não tem, não tem como, são pessoas, que estão semeando, para a própria, carne, se acham entendidas, mas, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, que a sabedoria do mundo, é loucura, para, Deus, que sabedoria é essa, que incentiva o aborto, que incentiva a legalização das drogas, que quer aprovar leis, para fechar a igreja, meu irmão, meu irmão, há oito, ou nove anos atrás, eu pegava o trem todo dia, para ir trabalhar, caixinha central, certo, e até, há oito anos atrás, nove anos atrás, tinha o terceiro vagão, de todas as composições, sempre o terceiro vagão, era o vagão dos crentes, quem já pegou o trem, já sabe disso, lembra disso, é o terceiro, é o quarto vagão, é o terceiro, você não queria ouvir mensagem, não queria ouvir cantoria, você nem entrava no terceiro, e é o quinto, porque do quarto vagão, dava para ouvir frente, amém? Glória, 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 cadastra, morra, de vez, também, e tal, que se você me lendo bem, foi volvosa, pregando ali, sabe o que é que aconteceu? Você sabe o que é que aconteceu, não é? Há uns cinco, seis anos atrás, uma lei estadual, só válida para o Rio de Janeiro, não em São Paulo, não em Minas, só em Rio de Janeiro, proibindo, qualquer manifestação religiosa, nos trens, o trem e o metrô, acabou, aquela tradicional, composição, onde os, todos os que eles iam para ali, para ouvir a palavra, para louvar a Deus, a caminho do trabalho, acabou, quando eu soube disso, eu fui, aí, você acha que, quem foi que aprovou, esse projeto de lei, para proibir isso? Quando eles dizem, proibido, os trens, qualquer manifestação religiosa, quem que eles estavam visando, em primeiro lugar, quem? Os crentes, porque os macombeiros, não ficam cantando, nas composições, todos os dias de manhã, batendo com o batu, que eram os crentes, então, a lei foi feita, para repreender os, crentes, e eu percebi, está começando, começou no estado do Rio, as próximas leis serão o que? de abrangência nacional, devemos ter uma cuidado, mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Rio de Janeiro, já teve uma governadora, esquerdista, você lembra dela? Quem foi? Benedita Silva, esquerdopata, petista, e tem o discurso dela, na internet, não sei se você já viu, não estou falando isso, para você tomar muito cuidado, você vai votar, menos de um mês falta, tem o discurso da, e ela se diz evangélica, tem o discurso dela na internet, não sei quantos viram, ela dizia, nós temos que tomar o poder, nem que haja derramamento de sangue, quantos viram esse discurso dela? Você viu, viu? Temos que tomar o poder, ainda que haja derramamento de sangue, porque a minha Bíblia diz, que não há redenção, sem derramamento de sangue, olha, olha que cafeque, olha a hermenêutica dela, olha a interpretação bíblica dela, a minha Bíblia diz, que não há redenção, sem derramamento de sangue, ela pegou um texto, fez uma aplicação, política, essa é a leitura, que o pessoal da missão integral faz, essa é a leitura, que o pessoal da teologia da libertação, no governo católico faz, então fique muito atento, querido, são pessoas que estão semeando para a carne, crente, um crente não pode dizer, eu acho, eu acho que a legalização das drogas, o pastor tem que ser decidido, impelecido, não irmão, o crente diz, não para as drogas, você já viu, um pai na rua, chorando, porque o filho, está ali viciado no clark, e não quer vir para casa, e não mentindo, você já viu já, a dor de um pai, sabe, essas pessoas que querem a libertação das drogas, deveriam ver isso, quanto uma mãe, e um pai sofre, quantas mães estão chorando, porque perderam seus filhos, para o tráfico, para as drogas, e o camarada diz, uma argineira dessa, e se diz crente, crente do inferno, não é crente, são pessoas que estão semeando, para a própria carne, o que vão colher irmãos, diz a Bíblia, que vão colher, corrupção, Fique atento também irmão, fique atento, todos esses partidos, de bandeira vermelha, são partidos, que apoiam, aborto, legalização das drogas, estão ansiosos, para aprovar projetos, para fechar a igreja, proibirmos, de fazermos evangelismo, na rua, cuidar, assim como, já foi aprovado, a lei estadual, que proíbe, manifestação religiosa, nos trens, quem sabe, começa assim, determinadas leis, vem entrando na igreja, começa em alguns estados, até se tornar o que? Uma lei, federal, quem está entendendo isso? Amém? E para a gente poder orar, Filipenses capítulo 3, verso 3, Filipenses 3, verso 3, você achou? Olha o que o Paulo diz, porque nós, é que somos a circuncisão, nós, que adoramos a Deus, no Espírito, e nos gloriamos, em Cristo Jesus, e não confiamos na, na carne, interessante, né? Paulo faz aqui, uma, uma, uma ingerência, interessante, ele fala dos que adoram a Deus, isto é, aqueles que culturam a Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são da circuncisão, mas a circuncisão do coração, não a circuncisão da carne, é do coração, nós que adoramos a Deus, no Espírito, lá em João capítulo 4, Jesus vai dizer, nós adoramos a Deus, em Espírito, amém? Porque Deus é Espírito, ok? E ele diz, e nos gloriamos em Cristo, ou seja, toda, toda razão da nossa vida, o motivo da nossa vida, tem que ser Jesus, baseado em Jesus, aí ele diz, nós, somos de Deus, nós não confiamos na, carne, e você pode interpretar isso de outras maneiras, né? O que seria, pastor, confiar na carne? por exemplo, algumas pessoas acreditam, que ela pode obter a salvação, por conta da denominação que ela frequenta, não importa se o pastor aprova aborto, não importa se o pastor está envolvido com política, não importa se o pastor está envolvido na Lava Jato, não importa se o pastor para a igreja, não importa, ela diz assim, nossa, a denominação é tão grande, ela é de Deus, ela é de Deus, olha quantas milhares de vezes espalhado, quantas almas, quantas almas foram um ganho por essa denominação, ela está totalmente equivocada, ela acredita que aquela denominação, é que salva ela, não, é Jesus Cristo que nos salva, amém? Então ela está confiando na carne, a minha denominação é mais espiritual, não, a minha denominação é a mais antiga no Brasil, eu sou presbiteriano, estamos lá aqui no Brasil há mais de 150 anos, Deus abre a boca, se enche de orgulho, é o chamado orgulho dele, o nacional, não, eu vi o bispo Roberto Macalha, se ter pregado, estou lá na novela, desde a fundação, há mais de 50 anos, a pessoa enche a boca de orgulho, ela acha que o fato de fazer padrão na novela, 50 anos, isso é o que garante a salvação, não, quem te garantiu a salvação na cruz, foi Jesus, amém? Agora, outras pessoas, acreditam, elas se confiam na carne, porque elas acreditam que alguns costumes, felizes da denominação dela, podem lhe dar a salvação, custo, eu não sei quantos já ouviram falar, daquele ex-pai de santo, tio Chico, que se converteu, quantos já ouviram falar dele? não, ele tem um testemunho forte, ele, uns 3, uns 4, uns 4 anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, ele foi pregado, dar o testemunho dele, na igreja nova vida de holaria, você sabe que na nova vida, a gente não diz nada para as irmãs, deixar de usar batom, né, fazer cabelo, se maquiar, tem uma certeza dessas coisas, aí, durante o testemunho dele, testemunho muito edificante, e tal, aí, assim, olha as irmãs aqui, todas as irmãs aqui com batom, batom, peduricário, aí, ó, o demônio, a combateira, está nesse seu batom, irmão, a combateira, foi nessa, aí, o bicho teve que consertar, né, ele teve que consertar a pregação, aí, no domingo, o bicho falou assim, olha só, irmão, a vitória da noite, a igreja estava cheia, ele falou assim, ela trouxe aqui o, o pastor Francisco, é, porque entendemos, entendemos que o testemunho dele, realmente, é muito forte, mas o que o irmão disse, aqui, não é valido para nós, nós não entendemos dessa maneira, a irmã não tem demônio, porque irmão passou um batom, a irmã não está com capeta no corpo, porque irmão cortou o cabelo, são costumes, são costumes, eu lembro, irmão, que quando eu saí, da atiduminação que eu estava, antes de ir para a nova vida, procurando a igreja, para combateir, antes de chegar na nova vida, eu fui, eu cheguei em uma igreja, uma igreja pequenininha, e, eu vi ali, eu vou, e quando o pregador começou a falar, a primeira coisa que ele falou, você que usa bermuda, você não vai para o céu, eu falei, e nem terminar de ouvir o resto da mensagem, eu percebi, que ele, colocava a responsabilidade da salvação, nos costumes, de roupa, em algumas igrejas, equivocadamente, a gente fala assim, oh, nessa igreja não tem doutrina, quantos vezes eu falo isso? isso é um equívoco, ah, por exemplo, a nova vida, quando surgiu, a nova vida foi acusada, de ser uma igreja de porta larga, a nova vida não tem doutrina, porque a cabeça deles, doutrina é, roupa, é aqui, tudo fechado, a nova vida tem doutrina, o que é doutrina? doutrina é o mesmo que é, ensino, da palavra, amém? doutrina não é costume, então tem pessoas que estão confiando na carne, ela acredita, viamente, que se ela andar só de calça, cumprir, ela vai herdar o nome de Deus, é um equívoco, é um equívoco, tem muita gente, totalmente longe de Deus, usa saia até o tombozinho, tem muita gente, longe de Deus, que está andando só, toda agasalhada, com uma camisa de força, você está entendendo? Certo pastor, aqui era uma onda de outra determinação, conversando comigo em um lugar, ele falou que estava sumindo uma igreja, e a igreja tinha passado naquela igreja, sete pastores, está vendo? A igreja parece que tinha oito anos, ele era oitavo, aí eu falei, mas por que? Ele disse, olha, o que aconteceu? Uma irmã, ela atuou no terreno, e o terreno foi construído, a igreja foi construída no terreno dela, então a casa dela do lado, o que ela acha? Ela acha que a igreja, faz parte, uma extensão na casa dela, ela se acha, não tirei, por fato, ter toado aquele terreno, a igreja foi construída no terreno, então ela acha que, ela que determina quem vai ser o pastor da igreja, aí eu falei, e aí? Ele falou, e aí, que eu estou pregando, e ela não participa do culto não, ela fica lá fora, toda de saiote, andando, reúne três, quatro, me detonando, falando mal de mim, dizendo que eu tenho que sair, me levantar da igreja, porque ela não concorda com as minhas mensagens, eu falei, irmão, não desiste não, continua firme, Deus é contigo, ela exigiu a saída, aí disse, ela expulsou, conseguiu, perturbou a vida de sete pastores, estava tentando me expulsar de lá, ela não assistia culto, não contava ao Senhor, foi lá no pátio, reuniu três papinhos, me detonando, eu pregando, eu vendo lá fora, gente, saiu até aqui, então querido, roupa, roupa necessariamente, não é requisito, para levar a pessoa para o céu, você está entendendo? Tem muita gente usando roupão, confiando na carne, confiando que, se ela não cortar o cabelo, se ela não usar maquiagem, o céu está garantido, isso é um equívoco, amém? O que te garante a vida eterna é Jesus, é o sangue, e para a gente terminar, eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas estão confiando na carne, porque elas acreditam que, a minha esposa é mais firme do que eu na fé, eu nem vou buscar muito a Deus, ela busca por mim, tem gente que tem esses pensamentos assim, infantis, a mulher, eu me disse assim, a homens mulher, não, meu marido é mais crente do que eu, eu vejo mais a Bíblia, ele tem mais ser de Deus, ele quer estar mais na casa de Deus, então ela está confiando na carne, e acha que pelo cônjuge, o fato do cônjuge ser mais firme, isso é a garantia de que ele vai ser salvo, entendeu meu irmão, talvez você esteja aqui, você saiba que a tua esposa é mais firme do que você, e você fica confiando, na minha mulher de oração, minha esposa está orando, eu jamais vou me desviar da fé, eu nem preciso orar pastor, está confiando no cônjuge, está confiando na carne, como eu falei aqui, precisamos individualmente, cada um, ter vida com Deus, amém? Ter vida com Deus, claro né, marido e mulher, um incentivando o outro a buscar o Senhor, mas não fique esperando por ela, não fique esperando ela ler a Bíblia, não fique esperando ela orar, vá você buscar Deus, vá você orar, se não, os dois não oram, os dois não buscam Deus, e fica ali, uma vida cristã, só sem sal, sem sabor horrível, aí vem a fraqueza, aí você, como menos percebe, você está com a mínima vontade, de buscar a Deus, a mínima vontade, de buscar o Senhor, que nós possamos semear, coisas do Espírito, amém? Para no final, colhermos a vida eterna, amém queridos? Fique de pé, vamos falar com Deus, todos nós aqui, sem exceção, temos experimentado, a cada dia, o quanto a carne, deseja governar, o quanto a carne, muitas vezes, se mostra poderosa, para tentar nos afastar, da comunhão, mas nós estamos aqui, Senhor, estamos aqui, porque desejamos, meu Pai, desejamos, semear, do Espírito, se estamos aqui, Senhor, nesta noite, porque é um desejo, de cada coração, de andar no Espírito, de viver, para o Senhor, de crucificar, a sua carne, de crucificar, as suas paixões, ah, meu Senhor, assim como o teu servo, Paulo, nos explica, de maneira tão clara, aqueles que são, de Cristo, crucificado, aqueles que são, de Jesus, aqueles que são, governados, pelo Espírito Santo, matar a sua carne, não deixa mais, ela prevalecer, tomar atitudes, tomaram decisões, muitas vezes, radicais, para não, atender mais, as vontades, deste mundo, desta vida, meu Deus, em nome de Jesus, muitas vezes, Senhor, muitos de nós, temos nos deixado seduzir, Senhor, pelos atrativos, deste mundo, muitos, meu Senhor, pensam, ficam alimentando, pensamentos, pensando em voltar, para o mundo, pensam, no tempo, em que frequentavam, as baladas, as boates, muitos, meu Pai, ficam apenas, lembrando, como que, se estivessem com saudade, daquele tempo, meu Deus, em nome de Jesus, que o nosso passado, Senhor, em nome de Jesus, venha a ser, lançado, no maior esquecimento, meu Deus, em nome de Jesus, nós não queremos mais, pensar na vida, que tínhamos, mas nós queremos, viver a nova vida, que o Senhor, nos concede, Cristo, ajude, meu Deus, ajude, essa minha irmã, ajude, esse meu irmão, Pai, a semear no Espírito, porque a Tua Palavra, meu Deus, é verdadeira, Senhor, nós não queremos, viver uma vida carnal, nós não queremos, deixar de fazer o bem, nós não queremos, meu Senhor, gastar nosso tempo, os nossos recursos, com os cuidados, dessa vida, meu Deus, em nome de Jesus, desperta os crentes, aqui nesta igreja, desperta os meus irmãos, para buscar as coisas do alto, Senhor, nos ajude, a cultivar, nos acelerar, as coisas espirituais, Senhor, porque, somente assim, Pai, no futuro, daqui a um tempo, nós permaneceremos de pé, até a Tua volta, meu Deus, infelizmente, Senhor, muitos estão vivendo na carne, muitos têm vergonha, de ser testemunhas do Senhor, sequer dizem que são crentes, os familiares, os vizinhos, nem sabem, que elas são cegas do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, queremos ser testemunhas, fiéis do Senhor, meu Deus, muitas pessoas ainda, estão dando ao meu Pai, ocasião para a Sua carne, estão abusando da liberdade, o Senhor nos fez livres, não para vivermos pelo pecado, mas para vivermos para Ti, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tornou livres, para servir os irmãos, e é isso que eu te peço, que essa igreja, meu Pai, aplique a liberdade, que ela recebeu do Senhor, para servir a Deus, e aos irmãos, em nome de Jesus, ah, Senhor, tantas pessoas, que aplicam a auto-indulgências, muitas vezes, Senhoras, pensam, que pelo fato do Senhor, ser um Deus de amor, que não há consequências, nas suas ações, pecaminosas, muitas astras, Senhor, que podem, pecar a vontade, que Deus não vai tratar com ela, Senhor, nos livra desse engano, nós não queremos tornar a graça de Deus, uma graça barata, nós não queremos abusar dessa liberdade, mas nós queremos viver, meu Pai, no Espírito, nós queremos confiar em Cristo, que nós, Senhor, não estejamos mais confiando na nossa carne, confiando, Senhor, na denominação, nos nossos costumes, no meio evangélico, confiando nas pessoas, que as pessoas aqui vão orar por nós, as pessoas que vão ler a Bíblia para a gente, meu Deus, em nome de Jesus, que esta igreja se desperte, para assumir a responsabilidade, para assumir, meu Senhor, essa responsabilidade, que temos, meu Pai, individualmente contigo, de buscarmos semear no Espírito, ajuda, meu Pai, ajuda esse meu irmão, que está tendo dificuldade, ajuda, meu Pai, essa minha irmã, que tem muitas dificuldades, de semear coisas espirituais, o estresse, a ira, a rancor, a mágoa, a fofoca, o disse, me disse, ainda predomina na vida dela, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, limpa-nos, purifica-nos do sangue de Jesus, nessa noite, limpa-se a auto-igreja, nos transforma, Pai, nos transforma, pelo poder, pelo poder da ressurreição, que é o poder do Espírito Santo, sim, Pai, que o Teu Espírito, continue para ministrar os nossos corações, leva-nos, meu Senhor, paz para o nosso lar, meu Senhor, no caminho, no fim da noite, quando formos dormir, que o Teu Espírito, continue falando conosco, o Senhor, continue nos ensinando, Pai, porque precisamos de Ti, mais do que todas as coisas, nos abençoe, Pai, de maneira rica, e abundante, no nome de Jesus, que você possa dizer amém, diga graças a Deus, amém, queridos? Amém.